Vem, 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 vem. Cadê o Sousa? Vem. Jutsu clone da sombra. Antes de ouvir. E aí, rapaziadinha do canal. Falando pra vocês aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui que tá em meu lado. Minha boca tá assim porque eu botei chroma aqui no vermelho. Aí minha boca é vermelha, aí não sai vermelho. Mas tá vendo esse cara aqui, ó? Narutinho. Daquele jeitão que vocês gostam, meu parceiro, ó. Peguei e botei a textura dele. Tô usando a textura do Narutinho aqui, ó. Brabo. Tá aqui no meu lado. E aí, Narutinho? Tranquilo? Dá um soco pra ele. Assim, ó. Tá assim. É isso? Ó, tropa. Deixa o like. Comenta qual é a skin que você quer que eu traga aí. Comenta. Comenta aí a skin que você quer que eu traga aí que eu vou trazer, rapaz. Eu sou louco mesmo. É uma textura. Comenta a textura que você quer que eu bota no preparo que eu vou trazer. Vamos trollar, hein? Não sai essa ranqueada, hein? Se inscreve no canal se você for não. Vambora pegar 2 milhões de inscritos, meu parceiro. Manda pro teu amigo. Compartilha, mano. E é isso, hein? Tamo junto. Valeu, ó. Um beijo. E falo. Fica com o vídeo, meu parceiro. E a tropa do Rotor aí agora faz um vídeo aí pra vocês. Como vocês pediram tanto aí. Agora a skin do Naruto, meu parceiro. Vamo entrar no CS Ranqueado aí. Vamo fingir que tá sem internet com a skin do Naruto. Depois vamo virar o jogo. Vai ser muito engraçado. Deixa o likezão aí insano se você for aquele moleque. Brabo. Beleza? Tamo junto a nós e bora. Rapaziada boa aí. De novo aí, ó. Souza, Edu e Poderoso. Ô, brabo. Júdice do dedo hoje. É isso, rapaziada. Vamo que vamo. Não se mexe não, hein, tropa. Se mexe não. É verdade. Quase que eu me beijo aqui. Ó o Naruto. Caralho, aí Poderoso. Tá bonitão, hein, cara. Tu sem pé? Tô sem pé ainda? Tô, né? Não, teu pé veio pra partida. Atiração, mano. Tirei no lobby. Pra partida ele veio. O cara tirou o pé no lobby. Tava sem pé no lobby. E o pé voltou pra partida, tropa. Tá meque. Tá meque. Falacionou teu bonito, tropa. Bonitinho. Naruto. Para aquele jeito insano, doidão. Caraca desse cara. Vamo ir por onde? O Edu, não. O Edu vai morrer primeiro. Depois vai ver o Souza. Depois eu. Que isso, cara. Pá de fazer mandiga. Sai fora. Mandiga. É o Charingan. É o Charingan. Não morreu primeiro, não morreu primeiro, cara. Mata o meu, Edu. Já foi um, já foi um. Tava do lado do Edu e ainda caiu primeiro. Só muito louco. Agora vai assim, aleatório. Souza, Edu, Lufthar e depois eu de novo. O que é Lufthar? É uma missão, é um remédio de catarro, isso aí? Ah, remédio, é remédio de... Cura do Covid. É, é a cura do Covid, né, meu irmão? Lufthar é o remédio de gripe, de pirona. É o quê? É o quê? Ah, meu Deus. Eu morri primeiro, como? Eu fui o último. Eu fui o último, 1x0 pra mim. Mano, eu no meio do bagulho, eu fui primeiro, mano. Me dá do céu. Poderoso mesmo, o que ele fala, mano. Tá doido, né? Brinca com a lenda pra você ver. Ih, tem uma caixa aqui, ó. Tô de boa. Os caras tão felizes, não. E aí, mano, eu vou ativar o Cristiano Ronaldo aqui. Não, não. Vou ficar na bolha aqui, os caras vão me dar tiro, não. Eu vou ser o último de novo, fi, ó. O que tá na caixa, sem pisada. Ô, será que eles conseguem ver minha bolinha azul do Cristiano Ronaldo? Acho que não, fô. Acho que não. Hum, então eu vou ativar aqui, tá lascado. Mas testa não, acho que testa não, vai que estraga o vídeo, mano. É, a última mesmo, até a terceira. Já vão saber que nós vamos meter a porrada neles. Ó, tô chegando, tô chegando. O primeiro é morrer, foda. Primeiro é foda. Ativei, ativei. Ativei, ativei. É, tá me vendo, tá me vendo. Acho que eu te viro, mano. E você? O último, olha lá, 2x0 pra mim. 2x0, tu, mano. Olha lá, moleque. Sabe que eles viram, mano, a bolha? Eu acho que viram, porque pararam e ficaram me olhando, hein. Eles não eram tirados, não. Vou pegar duas becas. Vou pegar duas alps. Caraca, você tá desvagabundinho agora. Tem cachorro. Comprar granada, tropa. Eu vou puxar logo aquele jute. Comprar granadinha mesmo. Eita, daradinha. Bora, celeiro, dominar o celeiro. Dominar o celeirinho lá. Ceirilo. Vou ficar aqui de trás aqui, aqui, de trás aqui. Ó o Naruto, como é que vai? Jute de clone de clone das sombras. É, por que eu consigo ver isso? Joga o pato. Opa. Os caras tão de hop já, cão. É, tá mesmo. Já dei um tirão lá nele, lá em cima, lá. Olha lá, tem um desavisado lá na casa do guardia, rapaz. Quase que morreu aqui. Quero ver quem enchia. Tem um cara de hop lá, deitou da casa do guardia? Não, vem cá, tá uma bala lá. Tirou até a casa do... Meliante. Deitou escapar lá no marcado lá de vector. Tem um cara vindo por trás aqui, tropa. Chegando aí. Léo, tô com a costa contigo, tô com a costa contigo. Cuidado. Cuidado, rapaziada. Cuidado. Aí, cai, aí, capa. Aí, capa. Marcado. Desce esse coisa aí, ele. Descante. Derrubei, derrubei. Boa, boa. Quero ver, rapaz. Carro o gelo daqui do meliante. Pra você ganhar nada. Boa, boa, boa. O último gelo ali embaixo. Tão cozinhando... Boa, massa. Tão cozinhando a batata, tá cozinhando a batata. Tá lá em cima, subiu lá em cima da casa lá. Não tem esquema embaixo. Cai não, cai não, tropa. Me humilde. Relaxa, relaxa, relaxa. Tô salvando aqui. Salva aí, salva aí. Botou gelo, quando eu tava dando gelo nele, coitado. Botei gelo, botei. Tem um passarinho lá em cima. Tem um aqui atrás, aqui, eu acho. Não, tem não, tem não. Ai, capa. Pegou, pegou. Ai, ai. Caralho, tem um que pegou. Quer vir? Eu tô aqui dentro, que eu... É um aqui, tem um aqui, eu tô marcando aqui fora. Vem, vem pro lado de cá, que eu vou te curar. Vai. Vai matar o cara, não, o cara. Vai aí, a gente tá tudo. Não, e a gente vai. Eu vou pressar aí, tá? Eu vou conseguir passar na janela, não. Vou curar aí, vou curar. Vai girar, vem lá. Não, não, não. Pode ir, pode ir. Vai matar, vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Calou isso, pô. Aí, topa. Tava conseguindo curar, não, mané. O game tava me prendendo. Não sei nem quem era. Não, é o gelo. Quando o gelo tá na janela, já era. Nem adianta. Do cronco, mané. A miligrama. Não deve entender ou nada. Acho que vou puxar a opa. Não vai dar alguma opa. Peguei minha cara aí, limpa aqui. Minha cara limpa. Eu já tô de suporte. Vamo lá, sozinha. Vai me ajudar no suporte. Eu e tu, eu e tu, bora. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vamo lá. Bora, minha família. The family and the base. Calma aí, calma. Ai, já tem 25. Caralho, o segundo tiro não pegou, meu Deus. Tem 150 neles. Botou gelzão. Cadê os caras foram lá pro outro lado? Ó, tem pra direita aí, aham. Tá direita, tá direita. Boa, Dudu. Boa. Tá aqui na esquininha, isso. Ai, eu vou chamar de tudo. Ai, tá tudo sob controle. Vai, não vai não, vai não. Cuidado pra não cair aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Tudo sob controle. Tá, deixa que ele é bom aí. Quando ele vem, não é de bala. Ai, não é de um dos aqui, não, poderoso. Calma, calma, não. Voltei já não, voltei já. Volta aí, não cai não, cai não. Pô, tá tudo aqui na esquerda aqui, ó. Recuei. Tô miradão, tô miradão aqui. São bravos, hein. Tão bravos os caras, mano. Tão nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Tem problema não. Relaxa, no final nós tá com a granadinha. Tô com granada, granada. Aqui, os caras entrando no meio do galpão, viado. Deitei em um, deitei em um. Boa, boa, boa. Fim na direita, fui na direita. Cuidado. Será que tem cara aqui atrás dessa casa aqui? Tem, tem, tem. Acho que vamos salvar aqui, vai já. Aqui é uma granada pra ver. Acho que matou, matou. Não? Não? Então, tá no outro lado, então. Tem um aqui, não. É aí, é aí mesmo? Deu bem, um. Boa, 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 boa. Boa. Boa, cresce, meu tio. E agora? Bora. Olha o cara tá aqui, tá aí, tá aí. Deu bem, deu um. Deu bem, deu um, deu bem um. Toma da pica vipa. Finalizei um. Passou lá pro cantinho, passou pro cantinho. Vou fazer uma balada. Vou finalizar. Finalizei. Boa, boa. Caralho, caralho. Respeita a lenda da Maracutaia. Vai pra ele, vai pra ele. Vai pra ele, manda um bandeirão pra nós. Eu acho que é bom. Então você é bom, não é? Vem então, seu couro do vagabundo. Aqui, ó. Só no bandeirão aqui, ó. Só no abazinho da bandeirão. Vou dar um beijinho pra ele. Compre a granadinha, família. Pega a bola, pega a bola, pega a bola. E pega a bola. Não, 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 mexe nessa bola, não. Tem um negócio de pegar a bola aí, meio esquisito, hein, troço. É, meio esquisito esse maluco aí, pô. Bota, bota, bota. É, só no ninja, modo ninja aqui, né, rapaziada. Mano, passou ninguém lá. Passou a direita, a direita. Ah, tá lá, né? Nossa, nossa direita. Deu bem, deu bem. Abra o gelo, abra o gelo. Boa. Boa. Calma, pessoal, vai. Não, toma mais. Tem um de chegar lá. Puxa pro Edu que ele vai cair sozinho ali, mano. Relaxa, tudo sob o controle. Tô postando aqui, tô postando aqui. Tem meio, tem meio. Força, força, Edu. Força. Já tem poderoso. Pera aí. Tem, calma. Tá safe, tá safe. Tem um meio, tem um meio, tem um meio. Olha lá, outro lá. Tem cara aí. Passou pro lado aí. Aqui, dentro da casa, dentro da casa, Dudu. Ah, peguei, visão. Tem um ali. Boa. Peguei, pegou da casa. Tô indo com o Dudu, tô indo com o Dudu. O outro tá aqui na grade, o outro aqui na grade. Pega ele já, fi. Come os caras. Tá na grade, só falta ele? Eu da grade, ralou. Da grade, eu matei, da grade, eu matei. Aqui. Tava do outro lado, do outro lado que ele tá, mano. Tava no meio, tava no meio. Tá achando que eu ia gostar. Aqui, é, ele tá vindo. Pega ele, pega ele. Pega o pombo. Bora, cachorro. Bota a cara aí, maluco. Ah, safadinho. Cadê ele, cadê ele? Vou ficar aqui, no meio aberto aqui, ó. Achou. Cristiano, boleta, boleta, vem aqui pra mim proteger você ainda, meu jutsu do clone. Jutsu do clone que sempre tá mais pro escudo, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, pega a visão, pega a visão. Olha só o que eu vou fazer. Vamos gerar um quartinho aqui, eu vou mandar um jutsu do clone. Aí vai sair quatro negócios do quarto, é? Vai, bora. Esse primeiro aqui, nessa casa aqui? É. Todo mundo nesse quartinho aqui, do lado aqui, ó. Esse banheirinho aqui, ó. Chega aí, chega aí. Vem, vem, vem. Cadê o soldo? Vem. Jutsu clone da sombra. É, psiu. Ah, olha, olha, olha. Aí, morre não, morre não, morre não, morre não. Morre não, morre não. Pula aí pra tu ver, Otário. Esse é meadão, só. Esse é meadão. Ele é bom no capa, ele é bom pra atacar por ele. Ele pula não, é, ele pula não, cara. Pula aí, Otário. Matou dois, matou dois, matou dois, matou dois. Caramba, né? Que nerd. Entra a granada. Ó lá, 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 lá. Tem isso aí, tem isso aí. Tem um aqui, tem um aqui, hein. Cadê? Cadê? Vai, ele aqui, ó. Calma, cara. É, é, é. É, é. Pula, 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 cara. É, é, é. É o Larutinho, né, vida? A ligada, deixa o like, inscreve, compartilha. É, tá passando a calma da revenda aí. É, 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 é. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri